Você já pensou qual o caminho que a água faz para chegar todos os dias com qualidade até a sua casa? É, por trás disso há uma enorme empresa que trabalha com segurança para te oferecer cada vez mais tranquilidade e qualidade na água que você bebe e na água que você usa. Em comemoração aos 45 anos de existência, a empresa lançou um livro contando toda a sua história e contando também a história do saneamento no Espírito Santo. O livro é das fontes e chafarizes até as águas limpas. Confira! O autor do livro não é um escritor, não é um jornalista, é um engenheiro da Cezan que trabalha há 37 anos na empresa. Os 37 anos é que me deu a condição de escrever o livro, né? É pela experiência e a satisfação de rever aquelas pessoas que passaram e construíram esse saneamento e fazer uma honra dessas pessoas, um reconhecimento por tudo que eles fizeram. Ou seja, o livro vem dentro das fontes, passando pelos chafarizes, depois o primeiro abastecimento de água canalizada de Vitória, e depois a primeira estação de tratamento e até chegar a universalização do abastecimento de água. Ou seja, todo mundo que é cliente da Cezan tem abastecimento de água. E sem deixar de dizer também esgotamento sanitário. Que antigamente esgotamento sanitário, como é que era? No início do século XX, era feito através de carregamento com as pessoas, pegavam o material e colocavam num tonel e despejavam na Baía de Vitória. E, posteriormente, chegou a Cezan agora, atingindo 60% da cobertura, ou seja, do dobro da média nacional, caminhando para 70% até 2014, que é meta do governo, e a universalização em 2025, que é também meta de governo. Esse é um belo livro. Acho que o gerheiro Celso Carlos aceitou o desafio de registrar a história do saneamento do Espírito Santo, onde a Cezan está muito presente, muito forte. Ele foi lá atrás, nos 1600, 1700, onde você ainda pegava água no lata na cabeça, não é isso? E não tratava quase nada do esgoto, praticamente nada, para até chegar nos dias de hoje. Acho que muitas fotos, muitos depoimentos, muita informação que servirá para as bibliotecas, para as escolas, para as pessoas terem informação de como é que nós evoluímos nisso. Para você ter uma ideia, só um exemplo, nosso processo de água encarnada do Espírito Santo começou em 1908 com o Geronimo Monteiro. Em 1908 faz um pouco mais de 100 anos. Então, antes disso, não era assim. A comemoração é para isso, saber que nós prestamos um serviço de qualidade, estamos bem avaliados nacionalmente, temos saído bem nos rankings das empresas de saneamento e o compromisso é que a gente faça ainda melhor nos próximos 45 anos. E esses 45 anos da Cezan não devem ser comemorados apenas pela empresa, e sim a todos os capixabas, pois a Cezan contribuiu muito para o histórico do saneamento, para o Espírito Santo, né governador? Contribuiu muito. A Cezan é uma empresa que se profissionalizou muito, um corpo técnico maravilhoso, capacitado, treinado, comprometido e envolvido com o trabalho, com a sociedade capixaba. Tanto é que nós avançamos muito. É só verificar os números que estão neste livro, que está sendo lançado hoje, de autoria do Celso Kals, que é servidor da Cezan, que mostra de onde nós saímos, aonde nós chegamos. Este não é o ponto de chegada, este é o meio do caminho, o fim do caminho não vai chegar nunca, porque cada vez mais a sociedade vai exigir aperfeiçoamento nesse trabalho, e a Cezan vai se aperfeiçoando cada vez mais, com toda certeza, para prestar cada vez mais um trabalho mais adequado à sociedade capixaba. Legenda Adriana Zanotto